E aí, pegou a visão? Tá entrando no ar mais uma edição do programa Hip Hop Brasil aqui no seu canal Music Box Brasil, o palco da música brasileira. O programa de hoje tem convidado aqui do meu lado, meu mano, Benny, diretamente do Catete. Benny Catete, Benny Catete. Isso identifica você como artista, o Catete? Sim, com certeza. O Benny tá completamente relacionado ao Catete. Benny Catete. Mas na verdade eu sou a Benny. Mas algumas pessoas me chamam de Benny Catete, Benny Catete. Qualquer coisa que tenha relação do meu nome com o bairro, tá ótimo. Tu é criado lá do Catete? Não, não. Eu sou do Leme. Na verdade, cara, a minha infância foi muito em vários lugares. Mas eu digo que eu sou nascido e criado no Chapéu Mangueira. Porque eu fiquei bastante tempo ali. Foi onde a minha vivência foi ali, né? De criança, bola de gude, pipa, praia de cueca. Aquele ritmo, né, mano? E aí depois eu saí de lá e fui pra Botafogo. De Botafogo fui pro Catete. Mas no Catete foi que eu me firmei como rapper mesmo, né? Que eu me envolvi com música. Então, na verdade, meu primeiro show foi fora do país. Mas eu já estava morando no Catete. Então, quando eu voltei, eu e os amigos fizemos a cena do Catete ali de rap. Que é uma cena que é hoje bastante conhecida no Brasil. Beni, no início do programa você falou que seu primeiro show foi fora do Brasil. Como é que é essa parada? Então, cara, eu fui estudar inglês fora do país. Graças a Deus minha família teve essa condição e tal. E aí... Qual lugar? Foi em Newark. Fiquei um tempo lá. Mas não deu certo porque eu me encontrei com a música, né, cara? Lá, é... Eu sempre gostei de funk. Então, eu cheguei lá com short acima do joelho. O estilo que está fazendo sucesso agora, na verdade, né? Boné assim... É... Camisa de time e tal. Tênis da Nike. E aí chegou lá, eram os caras com as roupas todas gigantes. Nagô. E, pô, como diz você, corte de negão a careca, né? Eu sempre tive... Eu sempre fui carequinha, mano. Morava em uma comunidade e tinha que ir toda semana cortar o cabelo, né? Eu falei, ah, aqui ninguém me conhece, mano. Vou deixar essa porra crescer mesmo, foda-se. Aí comecei a me envolver. É... Conheci uns amigos. É... Criamos um grupo chamado Thug Nation. Que tinha americano, tinha angolano, tinha brasileiro. Isso que ano é isso, cara? Cara, foi... Dois mil, se eu não me engano, cara. Tem tempo já. Tem um tempinho. E aí... Foi lá que eu comecei a... Eu já saí daqui já... Praticando uns freestyles, né? E aí já estuda muito rap. E aí lá que eu decidi, assim, me envolver. Porque pintou de uma festa do Brasil, lá sempre rola festa do Brasil. E aí eu tava nessa festa do Brasil, só tava tocando forró, pagode e tal. Aí eu falei, caraca, mano. Tava com os amigos e, pô, não toca nenhum rap, mano. Ninguém tem um CD aí, nada. Na mochila e tal, pô, tem um CD aqui, pô, do Racionais aqui, pô, põe lá, vamos botar. E vamos pedir lá. E a gente foi lá pedir pro cara, pelo amor de Deus, irmão. Bota um rapper, rapaziada, pô, mó... Pô, lotado pra caralho, é o cara... Pô, mas vai cantar que horas? Aí eu olhei pro cara do som... Aí eu falei, cara, então cadê? Me dá aqui. Aí eu falei, não, não é esse CD, não. Já trocou pelo de batida. Troquei pelo de batida, já corri ali. Eu conheço esse golpe. Os moleques não entenderam nada, eu falei, mano, mano, vem aqui, vem aqui e tal. E por incrível que pareça, antes de eu pedir pro cara botar o disco, eu tinha acabado de conhecer um golando. E ele tava com esse CD de batida, porque ele já fazia rap, então ele já tava preparado já. Aí eu falei, mano, veio você, veio você, veio você. Vambora subir, vambora subir. Aí até o cara colocar a batida, já chegamos no beatbox, começamos a puxar a música do Racionar, mano. Pô, quem não sabia cantar a música do Racionais? Todo mundo cantou a música do Racionar, mano. E aí já inflamou a galera. E aí a gente fez freestyle lá, meia boa, que tal, pá. E aí dali, mano, já saí rapper, né, mano? Dali, foi na hora, eu, caralho, mano, que isso? Não acredito que a gente fez isso, mano, não acredito. Bom, mano, a gente precisa montar um grupo, pá, a Thug Neste, pô, já é a Thug Neste e tal. Pô, não sei o que, traduz pro cara aí, mano, que a gente vai montar um grupo. E aí montamos esse grupo, cara. E aí, pô, fiquei muito, foi muito, eu acho que assim, o que eu tenho no rap, que aflora as minhas batidas, a minha criação, acho que foi muito de lá, cara, que eu bebi na fonte mesmo, assim, pô. Na época que o Fifth tinha acabado de estourar, sacou, é? Na rua mesmo, assim, sai, o nego vendendo mixtape na rua, shampoo, cheguei a assistir show do shampoo, Fat Joe. Então, assim, pra mim foi, mano, foi mergulhar na fonte, né, cara? Muito louco essa história que você contou de chegar com o disco de base, que tem uma cena antológica no filme Straight Out Compton, né, do Dr. Dre com a S. Cube, que o Dr. Dre é DJ, né, e o dono do clube avisa, ó, não toca rap aqui! E aí, eles combinam, o Dre solta uma base, o Cube entra rimando, rasgando tudo. Acho que a maioria, cara, dos caras que são rappers no Brasil, que são MCs, acho que tiveram uma experiência dessa, de ter que meio que invadir uma parada pra poder começar um lance. É, não foi a nossa intenção, a gente só queria ouvir rap. E aí, mas acho que tudo tem um propósito, né, cara? Acho que as coisas, às vezes, estão muitas vezes já encaminhadas, assim, sabe? Eu nunca me imaginei ser rapper, sabe qual é, de ser produtor, sabe qual é, de ter já tido a oportunidade de fazer uma batida pra você, pro Marcelo. Nunca na minha vida imaginei isso, cara, foi coisa assim que a vida foi levando. Lógico, a gente vai construindo, a gente vai... A partir do momento, foi o que eu falei, a partir do momento que eu vi que eu gostei, foi uma experiência nova, cara, pra mim, assim. Eu nunca tinha cantado pra ninguém, só no banheiro, só no chuveiro. E aí, pô, eu chegar lá com a cara e a coragem, os amigos também abraçarem a ideia. Porque um já era um rapper, e eu não era. Eu só, tipo, eu não me considerava rapper, eu só acho, tipo, muito amador e tal, pá. E aí foi dali que eu comecei a buscar, baixar os programas, todo dia tá na praça lá. Tinha uma praça chamada o Parque dos Mosquitos lá. E aí a gente fazia freestyle e tal, e foi lá que eu também aprendi a falar um pouco do inglês de rua. E aí o plano de eu falar inglês lá foi tudo por água abaixo. Fracassou, né, mano? Foi tudo por água abaixo. Mas foi, eu me encontrei, assim, sacou? Eu não queria voltar, na verdade. Eu tive que voltar pra não ficar ilegal lá, entendeu? Mas trouxe muitas coisas boas de lá. Mano, você, além de ser rapper, de ser MC, você também produtou, cara. Como é que você desenvolveu essa parte de produção? Como é que você se interessou por isso? É uma parada difícil, né, cara? Pra você fazer letras e ao mesmo tempo fazer beats, né? Como é que você consegue desenvolver as duas coisas e de onde partiu o interesse? Então, cara, foi pela necessidade, assim. Eu, foi o que eu te falei, eu me envolvi com rap e aí eu precisava... A primeira lição que a gente aprende é que a gente precisa da batida, né? E aí, na minha época, era muito caro, né, mano? Até porque era caro eu consegui os equipamentos. Então, eu já vinha encarecendo todo o sistema. Todo o processo. E aí, graças a Deus, eu tive pessoas, quando eu voltei pro Brasil, eu tive pessoas que... Lá nos Estados Unidos, eu já tive uma pessoa, um português, que fazia as batidas pra mim, mas a gente pegava tudo gringo, entendeu? Mas quando eu voltei pro Brasil, tem dois amigos, o DJ Bigode e o DJ Ninja, que eles foram as primeiras pessoas a fazerem a batida pra mim. Então, a gente se reunia todo mundo lá na casa dele pra fazer as batidas. Foi ali, foi o primeiro contato, assim, que eu tive aqui com as batidas. De saber os programas e tal, pá. E aí, já comecei a me interessar ali e tal. Mas eu sabia que você saber mexer é uma coisa. Você ter a vertente, né? Ter a pegada pra... Domínio, né? O domínio é diferente. Executar hoje é mais fácil, né? Mas só que, pô, mesmo você tendo essas dificuldades iniciais que todo mundo tem, pô, tu já produziu pro D2, pô, produziu uma pra mim que, pô, do meu disco mais recente, do disco contemporâneo, é a música que se destacou. Então, tu faz uns beats muito bem elogiados. Suas próprias batidas também são muito boas também. Você recebe pedidos de batidas de gente do Brasil inteiro. Além desses dois nomes que eu citei, você tem outros nomes que você também produziu. E quem estiver assistindo e, de repente, quiser produzir com você, onde te acha? Então, cara, eu não tenho catálogo. Eu sou um cara que eu faço os beats só na hora, justamente pra não ter erro, assim. Isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu te pedi um beat, você fazer um específico pra mim. É, porque, assim, eu não me vejo, assim... Por a galera gostar muito dos meus beats, eu me vejo sufocado se eu fizer um catálogo, sabe qual é? Eu vou ter que ali estar sempre suprindo a vontade dos outros. E catálogo é aquilo, você tem que escutar todo o catálogo pra saber qual beat que combina mais com você. Então, eu já corto esse caminho, assim. Acho que ninguém faz isso, cara. Eu acho que eu sou o primeiro cara que faz isso, assim, de vender beat, de fazer só beat na hora. Não, as pessoas fazem beat na hora. Eu digo comercializar, assim. Você mesmo já citou aí. Pô, tô precisando de um beat. Me mostra aí. Pô, não tenho. Tem que fazer. Qual é a linha? Ah, a linha é tal, tal, tal. E vários amigos. Pô, é, Benny, tem um beat aí? Não, pô, não tenho, cara. Meus beats só são feitos na hora. A galera que quiser produzir comigo, cara, é só entrar em contato. Mafiadacaneta, arroba gmail.com ou bnktt, lá no Facebook. E eu respondo todo mundo, o geral tá ligado. Não sou difícil acesso, mas eu acho que, assim, é... Cada um tem o seu valor. Às vezes as pessoas acham o meu preço careiro, mas aí fica sem o beat. É, cara, tem que dar uma valorizada, né, cara? Porque às vezes, pô, a gente tem acesso a beat internacional e ninguém reclama na hora de pagar, né, cara? E eu acho que tem que, pô, tem que valorizar aquilo que tá sendo bem feito aqui na nossa área. Você tá lançando um disco chamado Negros, né, cara? Qual é a temática do disco? Já tá no nome, mas eu gostaria que você explicasse um pouco. Negros fala um pouco da minha vivência, cara, da minha experiência como negro. Mas a mensagem principal é a gente lutar contra qualquer tipo de preconceito. Parece um pouco clichê. Mas é uma parada que a gente já vem lutando há tanto tempo com isso, Bill, que algumas pessoas até, assim, não se entregaram, mas já estão... Esqueceram até, não passam num momento, assim, não lembra. Pô, faz os teus corre o dia inteiro, você só lembra quando você passa por uma situação de preconceito. É confrontado com alguma situação. Exatamente, você só lembra ali naquele momento. Tem pessoas que não, que estão ali lembrando o tempo todo ali mesmo sem passar por aquilo, entendeu? Pra realmente mudar. Então o disco é isso. É pra qualquer tipo de pessoa que passa preconceito racial, financeiro, qualquer tipo de preconceito, cara. E eu acho que todo mundo hoje em dia, no mundo que a gente vive hoje em dia, a gente não tem quem não passe preconceito, né, cara? Uns mais agudos, outros mais a menos, mas todo mundo sofre algum tipo de preconceito de alguma forma. Sim, infelizmente. Não tem o mundo perfeito. Eu não fiz um disco pra chegar num mundo perfeito. Mas chegar no equilíbrio, né, cara? Chegar num... Entendeu? Até falando em relação a gente, que nós somos negros, pra ter esse... O nível, pelo menos, chegar no normal. A gente tá muito desnivelado, entendeu, mano? A nossa juventude é a juventude que mais morre, cara. Entendeu? A juventude negra. Eu não preciso, não é o meu disco que precisa falar disso, mano. Tô só se ligar a TV. Se você... Se as pessoas continuarem fechando a porta pra esse tipo de informação, eu acho que uma hora vai tá tão sinistro que essa informação vai bater... Vai entrar na cabeça da pessoa obrigado. Entendeu? Ou a violência na porta da casa dela, ou uma violência com o ente querido dela. Não que eu deseje pra alguém. Entendeu? Mas eu acho que se você... Se você não luta, se você não tá se importando, então você não se importa que aconteça com você, né? É verdade, cara. É uma informação que se não abre a porta e a mente pra ela chegar, ela pode chegar em forma de sangue. Hip Hop Brasil vai chegando ao seu final. Eu troquei ideia hoje aqui no programa com o meu parceiro Benny, que é MC, é produtor musical e ainda dirige os videoclipes com baixo orçamento, levando dura na polícia. Meu mano, nesse momento deve ter várias cabeças no Brasil inteiro, querendo saber como é que faz pra poder fazer contato contigo. Deve ter gente querendo te convidar pra você tocar em algum lugar, querendo saber como é que faz pra fazer um beat com você, como dirige um clipe junto contigo e tal. Como é que faz pra fazer contato com o Benny do Catete? Então, pra videoclipe, batida, você pode entrar em contato com mafiadacaneta.gmail.com mafiadacaneta.gmail.com Que é o e-mail da minha produtora, o geral tá ligado. E pra contato, pra show, você pode entrar no... Você pode mandar um e-mail pro... contato bnktt.gmail.com ou no número 21-3624-0810 Falar com a Roberta. Redes sociais? Tudo bnktt. Instagram, Facebook, Snap... Tudo lá? Tudo lá. Bnktt. Maneiro, Bn. Obrigado, cara. Obrigado você, mano. E você que tá aí do outro lado, semana que vem a gente tá de volta com mais rap nacional aqui no programa Hip Hop Brasil. Tá aqui o e-mail embaixo da tela pra você mandar sugestões, mandar abraços, afagos, xingamentos, elogios e um dinheiro também, né? Não, Bnkt. O que a gente quer, né? Se quiser mandar o dinheiro, né? A gente gosta, né? Não precisa. Valeu, rapaziada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri